Vamos lá, virando a chavinha pro brasileiro. Tomara que teus jogadores se cansem muito. Como é que é? Tu acha que dentro de casa, contra o Goiás, num campeonato que já tá quase ganho, eu vou com o time titular? Ah, eu também vou com o meu time reserva. Quem dera se eu tivesse elenco pra isso. E o Flamengo deve poupar pra ir com tudo pra cima de tu. Se ele quiser ir com o titular contra o Tricas e com reserva contra mim, ele vai passar do mesmo jeito. Não que eu goste de você, mas ultimamente ele tem sido mais meu rival. Parte pra cima deles. O futebol é uma caixinha de surpresa, dá pra acreditar. Tá, pelo menos eu vou ter a volta do Renato Augusto, do William. Mas eles são muito poderosos, não dá. Ó, ele chegou. Não fica puxando o saco dele, senão ele vai ficar se achando. Fase boa, hein? Cheio de risadinha. Eu tô rindo aqui do Sormani, esse cara especialista em falar bosta. Ah, mas tá vendo o quê? Ele falando que o Scarpa é jogador de Europa e o Arrascaeta não? Eu concordo. O Arrasca é craque em qualquer lugar. Esse Sormani que quando quer viralizar, fala mal dele. E sem problemas. Deixa o Scarpa na Europa e o Arrasca no Mengão. Você acha que isso foi besteira? Por que vocês não viram o absurdo que o Neto falou? Esse é outro, que adora defecar pela boca. Qual foi dessa vez? Depois do Neymar, nenhum atacante é melhor que o Gabigol. Desculpa, depois do Neymar, hoje no futebol brasileiro, o Gabigol é um... Veneci, ou o Gabigol? Não, o Gabigol. Veneci, o Gabigol é um... Tchau.